Se você ainda não me conhece, eu sou o Tom e faço conteúdos do Genshin Impact e outros jogos também aqui no canal. Vamos para o último dia do Encontro de Melodias. É aquela etapa do evento que a gente adiciona a nota ali para poder completar a melodia, certo? Aqui no vídeo vocês vão poder acompanhar as três e as notas que estão faltando para você poder inseri-las, beleza? Não se esqueça de, após fazer isso, volte lá para o evento em Inazuma e fale com o Dvorak para você poder terminar aí toda a decoração do evento. Beleza? Espero ter conseguido aí a sua inscrição. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.